Bebê, bebê, pela mãe do guarda, minha filha, toma vergonha nessa cara sua aí, deixa de releixo, mulher, tu paga suplemento pro cara, pra ele fazer a academia dele, paga a academia do cara, o cara não trabalha, vive as suas custas, você paga a pensão dos filhos do cara, e a pensão da quiada tá atrasada, viu? Não caiu na conta sexta-feira não, então vai lá depositar, senão ele vai, ó, te muquear, porque você não pagou lá a pensão da quiada, viu? Aí tu tira o cara do trabalho, banco macho, só fica lá coçando, e pra cima e pra baixo dirigindo o carrão lá, Hilux lá, preta lá, E você lavando as cuecas dele ainda, ó, ganhando pancada Mas você falou aí um dia, né, que a Raquel ganhava pancada, porque a Raquel merecia Você merece? Você tá vendo aí? Macaco senta em cima do, e fala mal dos outros? Tá vendo aí a lei do retorno? Tu tá aí bancando o cara, tirou o cara do emprego e, ó, ganhando safarrão no meio da rua Que tem colega aí, tem até vídeo, pequeno, mas tem Aí você ainda vem nas redes sociais falar mal da Raquel Que moral? Que moral que tu tem? Chamou a Raquel de mulher de rua? Que a Raquel apanhava porque merecia? E tu tá apanhando por quê, colega? Hein, colega? Que você banca o vagabundo aí, o vagabundo te desce a lenha aí Ficou uns dias aí sem fazer vídeo Desce porque tava com o olho de coruja aí, ó, todo inchado A cara desse tamanho? Que tua mãe teve que sair correndo pra ir lá te dar socorro E você ainda vai casar com esse cara? O cara quebrou a porta da sua casa Porque você foi dormir num hotel E o cara entrou dentro da casa lá, quebrou a porta E entrou achando que é o dono E você acha bonito isso? E agora o que você diz? Você apanhou porque... Você apanhou porque você mereceu? Ou será porque que você apanhou? Hein, querida? Ah, conselho Vai lá depositar o dinheiro da Chiara, da pensão Se não, você vai apanhar de novo Tá bom? E não adianta vir nas redes sociais No Instagram, no WhatsApp, no Facebook Seja lá o diabo aqua Mas que você apanhou, apanhou É, como é que é? Pau que dá em Chico Também dá em Francisco Ganhou o sarrafo aí? Tá vendo aí? Quem é mulher de rua? É a Raquel? Não Será que quem é, hein? Que ainda tá ganhando safarrão no meio da rua Pra todo mundo ver Pescoção Então tá, gente Pau que dá em Chico Também dá em Francisco Macaco que senta em cima do rabo E fala mal dos outros, né? Falou que a Raquel merecia apanhar Tá aí apanhando Toma vergonha na cara, mulher Larga desse homem Isso é tudo que faz aquilo ali do Chaves? Pelo amor de Deus Toma vergonha aí Deixa de releixo Tu não precisa dele, não Tu tem sua grana aí, ó É mais fácil ele precisar de tudo que é tu dele Deixa de releixo Caramba